Olá pessoal, bem-vindos ao nosso programa L2 Pilates. Hoje nós continuamos falando sobre alinhamento de pés para as pessoas que tem aquela dor bem no meio da sola do pé que são as metatarsalgias. Nome complicado! Mas a sensação é essa, quando eu piso no chão parece que eu estou pisando numa bola de tênis. Tem jeito de arrumar, super simples. Vou ensinar para vocês alguns exercícios com cabo de vassoura. Não tem jeito, esse exercício tem que ser feito no cabo de vassoura. Vamos lá pessoal? Super simples. Eu tenho aqui o bastão. Então, eu vou colocar o meu pé alinhado nele. Reparem aqui que eu estou com o segundo dedo alinhado no bastão e o calcanhar. E agora eu vou transferir o peso todo para essa perna. E essa perna aqui eu vou deixar solta. Eu vou deixar o meu peso descer no bastão. Doeu? Relaxa, troca o pé. Mas vamos voltar aqui. E eu vou ficar mais ou menos um minuto, um minuto e pouquinho nesse movimento. Sentir o pé alongar, doer, aí eu vou fazer a massagem no pé. Super simples, gente. Começa pelos dedos abertos, passa ele lá para frente, massageando pedacinho por pedacinho e volta. Tem que doer. Não é um exercício que é fácil, muito gostoso não. Então, eu vou massageando o pé no rolo até chegar no calcanhar e volto. Por favor, façam com calma porque isso dói, machuca. Mas ele resolve o seu problema da metatrasalgia. E vamos lá. Completei esse movimento, eu vou passar o movimento para a ponta do bastão agora. Onde eu vou massagear a lateral do pé. Então, eu vou e volto pelo dedinho. Vou pelo dedão e volto pelo dedinho. Massageia com calma. Também nós vamos trabalhar uns 40 segundos cada pé. Terminado esse movimento, eu vou trabalhar a região do meio do pé. De novo, eu vou alongar, trabalhar na região do segundo dedo. Então, eu vou bem na ponta do bastão e vou trabalhar de um lado para o outro. Então, o sentido lá, eu vou e volto. Gente, isso é muito gostoso. Esse aqui acho que é o único gostoso. E vou um pouquinho mais para frente e vou trabalhar de novo esse girinho do pé. E vou um pouco mais para frente. E aí, eu vou direto para o calcanhar. Apoio o calcanhar e vou fazer o mesmo movimento. Terminado isso, eu vou massajar meu pé com uma bolinha. Vou massajar bem na região onde eu estou tendo dor. Que é nessa região aqui, no meio do pé, tá? E eu vou massajar suave, apertando a bolinha. Vou massajando o meio do pé, vou massajando a lateral. Giro como se fosse se enrolar um brigadeiro. Afastei a bolinha. Vou terminar meu alongamento com o peito do pé. A ideia é que eu faça um pé de bailarina. Alongo e volto. Alongo e volto. Alongo e volto. Vou abrir bem os dedos dos pés. A outra perna atrás. E eu vou subir. Alongar. Jogar todo o peso nos meus dedos. E vou descer osso por osso, por osso, por osso. Bem devagar. Então, subi. Joguei todo o peso nos dedos dos meus pés. Com os dedos abertos, bem abertos. E vou descer devagar, 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 devagar. Mais uma vez. Se vocês repararem o alinhamento do meu pé, meus dedos estão bem abertinhos. Está alinhado e funciona. O que eu quero que vocês saibam é que essa dor, que é bem na região, no meio do pé, ela pode ser por causa do sapato, do seu tipo de pisada. Então, é muito importante você passar no especialista para poder medir como é que está esse pé. Para ele dar uma olhada nesse pé. Mas esses exercícios de bastão e com a bolinha resolvem. Porque eu tive metatarsalgia, por causa do excesso de corrida. Tratei com o anti-inflamatório que o médico me passou e com o bastão. Mas só com o bastão ele resolve. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com as pessoas que têm dores nos pés. Porque não é legal ter dor no pé. Um beijo. Até o próximo programa. Não esqueçam de curtir. L2pilares.com Ou L2pilares.com.br Dê uma olhadinha lá no site novo. Ele ficou lindo. Tchau. Tchau.